Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fiquei muito triste hoje, fiquei mesmo, fiquei, e estou triste, um sentimento, é, eu sei que muitos de vocês que não podem alcançar uma Harley Davidson, não ligam, vamos dizer assim, dane-se, dane-se mesmo, tio Chico, eu não posso comprar uma Harley, eu sei que 99% dos brasileiros não podem comprar uma Harley, zero. Claro, eu sei disso, eu entendo, mas eu fico com um sentimento de tristeza, não por uma questão elitista, mas é porque é menos uma marca que sai da, que cada vez mais vai evaporando no Brasil, né, vai evaporando, e eu fico muito triste com isso porque é uma marca que vocês sabem que eu amo, que é a Harley Davidson, eu amo, eu realizei meu sonho em 2019 de comprar uma Harley, Eu tinha uma Harley, uma Harley velha, eu tinha uma Harley 2008 e eu comprei uma Harley zero em 2019, eu tive essa oportunidade porque a Harley, na época a taxa de juros era baixa e a Harley Davidson do Brasil, ela tinha parceria com vários bancos E tendo parceria com diversos bancos, ela conseguia taxas de juros bastante convidativas e, enfim, muitas pessoas conseguiram alcançar sua primeira Harley Davidson até 2019, até 2019, ou seja, final de 2019. Todo mundo sabe que 2020 nós tivemos a pandemia e tudo que sucedeu depois da pandemia, a Harley Davidson, ela dobrou o preço das motos, ou seja, a moto mais barata da Harley era a 883, custava em torno de 40 mil reais, era mais ou menos isso, 40 mil reais, vou botar um valor desse. E aí em 2020 ela dobrou o preço. E aí ela saiu de linha também, logo depois. E a moto mais barata da Harley hoje não custa menos de 100 mil reais. Absurdo, 100 mil reais, a moto mais barata da Harley Davidson. E hoje a Harley Davidson é uma moto para poucos, é uma moto limitada a quem tem dinheiro, a pessoas ricas, rico mesmo. Porque uma pessoa que dá 100 mil reais, mais de 100 mil reais para uma moto, hoje é considerado rico. Não dá para dizer que é classe média, não dá, gente. É quem tem dinheiro mesmo, comprar uma moto zero, 100 mil, é quem tem dinheiro mesmo para manter, para pagar um imposto dessa moto que é alto, não é barato, né? Pense aí, um percentual de imposto de uma moto de 100 mil, uma moto, gente. Uma moto. Eu não estou falando de um carro, eu estou falando de uma moto. Porque um carro serve a família. Se você parar para pensar, um carro serve a família. Mas uma moto não, uma moto não serve a família. E cada vez mais a Harley vai restringindo o seu público. E por mais que a gente pense assim, tem muito milionário aí, tem muito rico, não. Para cada cidade que tem uma concessionária Harley Davidson, tem uma quantidade de pessoas que tem condição de comprar uma Harley, bastante diminuta. Tanto que o poder econômico está na mão de poucos, né? E muitos desses ricos, eles não compram moto. E todos que já compraram Harley, que são os poucos, não vão ficar comprando, trocando de moto todo ano. Então, uma concessionária da Harley Davidson, que vendia, sei lá, 30 motos, 40 motos em 2019 por mês, Hoje, se limita a vender duas por mês. Uma, duas. E acaba mantendo a sua estrutura com serviços e motos usadas. E foi o caso que aconteceu com, obviamente, vendendo poucas motos, mas se mantendo de forma árdua com serviços e motos usadas. E foi o caso da New Bahia Harley Davidson, daqui de Salvador. Que hoje, pela manhã, hoje no dia 24 de abril de 2024, emitiu uma nota para os seus clientes. Eu vou ler aqui para vocês. E que é uma nota que eu fiquei muito triste. Por mais que você que esteja assistindo, não ligue, não se importe, porque é uma moto para gente rica, você está no seu direito de pensar o que você quiser, e eu respeito isso. Mas eu, como motociclista, eu vejo como uma... É um ponto a menos para o motociclismo. Porque a gente tem que pensar que moto é para todo mundo. Mesmo até mesmo para os ricos e para quem não tem dinheiro. Mas quando a gente vê uma marca saindo, e no Nordeste não tem mais Harley Davidson. Não tem mais. Se tiver, é em Fortaleza. Mas não tem mais. Acabou. Não tem mais Harley Davidson no Nordeste. Acabou. Se tiver, é em Fortaleza. Mas eu não sei se tem ainda. E era o reduto da Harley Davidson, um dos poucos das duas concessionárias que tinha ainda no Nordeste. Salvador e Fortaleza, se não me engano. Porque Recife eu acho que não tem mais. Peço desculpas aos recifenses se eu estiver errado, tá? Pessoal de Recife, me corrija se eu estiver errado. Se tiver Harley Davidson em Recife, por favor, me corrijam. E aí veio a nota hoje, por volta das 10 horas da manhã, da New Bahia Harley Davidson. Caros clientes, foi uma honra servir como um concessionário Harley Davidson a essa maravilhosa comunidade e sociedade em geral. Convidamos a todos vocês a nos visitarem antes do encerramento definitivo das nossas atividades, que será no próximo dia 22 de maio de 2024, ou seja, o próximo mês, para que possamos agradecer pessoalmente por todo o apoio e interação. Eu conheci o Marcelo Zollinger, ou Zollinger, é uma pessoa muito honesta, muito íntegra, o conheci pessoalmente. Já tive uma reunião com ele, e não somente nessa reunião, mas também lá na concessionária. Conheci o filho dele, o Marcelo, também. Conheci o time de funcionários. Sou cliente da New Bahia Harley Davidson, e digo para vocês, eu como cliente New Bahia Harley Davidson, eu sinto muito, porque foi um dos melhores atendimentos que eu tive na minha vida como consumidor de moto. Fui respeitado como consumidor, fui abraçado como consumidor da marca, e não por eu ser uma pessoa pública, porque na época eu não tinha, quando eu comprei a moto, eu não tinha um canal tão grande, mas pelo fato de eu ter comprado uma Harley Davidson. E essa é a questão, quando você compra uma Harley, você está comprando, tem toda aquela questão do lifestyle e tal, e eles abraçam você. E não foi diferente com a New Bahia Harley Davidson. Eu preciso deixar claro para vocês que eu tive uma das melhores experiências como consumidor nesta concessionária. Eu não estou falando da Harley Davidson do Brasil. Eu estou falando nesta concessionária. New Bahia Harley Davidson, do senhor Marcelo Zollinger. Uma pessoa extremamente honesta, íntegra. E eu quero agradecer aqui, quero deixar de público aqui meu agradecimento ao senhor Marcelo Zollinger, ao Marcelo, ao time, todo o time da New Bahia Harley Davidson. Cara, e quero mandar um beijo também para o meu amigo Xandão, que trabalhou lá há alguns anos, que foi uma das pessoas também que me fez entender muito da concessionária. O Xandão não trabalha mais lá, o Xandão não mora nem mais no Brasil, mas eu mando meu beijo ao Xandão, que é um amigo meu e que trabalhou por muitos anos lá na parte de marketing. E eu vou contar um fato para vocês, para vocês entenderem o quanto essa concessionária respeitou os clientes. E foi importante na minha percepção de Harley Davidson. Eu comprei minha moto em 2019, em dezembro de 2019. Comprei a minha Iron 1200. Eu fiz uma opção de sair de uma Heritage para uma Iron, para ter uma moto menor, mais fácil para uso urbano. Eu queria ter uma moto para poder rodar todo dia, se eu quisesse. E não um trambolho que era a Heritage. Feito. Comprei a moto. E, em questão de alguns meses, a moto começou a enferrujar em alguns pontos. Pontos que não deveriam ter ferrugem. Começou a enferrujar. Eu entrei em contato com o pessoal da concessionária, a New Bahia Harley Davidson, e fizeram a minha orientação para acionar a garantia, formalmente, com a Harley Davidson do Brasil. E, feito. Fui lá, fiz a solicitação. E a Harley Davidson do Brasil, de forma cretina, me respondeu, me devolveu o e-mail. Eu estou falando da montadora Harley Davidson. Foi cretina comigo. E me respondeu de forma cretina, dizendo que as peças eram fabricadas em várias partes do mundo, e que eles não podiam garantir corrosão. Não podiam garantir nada disso. E eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Olha, eu fiquei tão louco. Putz, eu comprei uma moto cara, porque na época era muito cara a moto. Era o dobro de uma Interceptor. Para vocês terem ideia, era o dobro do preço de um Interceptor. E eu optei pela Iron ao invés de um Interceptor. Eu fiquei louco, né? E aí o pessoal da New Bahia Harley Davidson fez Chico. Relaxa, vamos resolver isso. Você não vai se preocupar com nada. Absolutamente nada. Mas eu não fui para cima da New Bahia, nem dizendo que eu vou processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu nem precisei fazer isso. Eu nem precisei fazer um A. Nada. Eles já vendo a resposta, eles já me abraçaram e falaram assim, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai resolver. Traz a moto para cá, deixa ela aqui e a gente resolve. Feito. Levei a moto. Eles desenrolaram tudo. E eles desembolsaram. A concessionária desembolsou o dinheiro para fazer todo o procedimento lá, para poder trocar peça, fazer tudo. E ainda assim, eles identificaram um problema de... Um problema lá no painel, com as luzes espia da minha moto, e trocaram em garantia sem eu mesmo pedir. Porque eles observaram que tinha um problema lá de intermitência, alguma coisa assim, que eu não tinha percebido. Trocaram. Sem eu pedir, sem eu falar nada, e fizeram toda a revisão. Quem é cliente tem certeza do que eu estou falando para vocês, da forma como... da estrutura que tinha, tudo. Gente, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida comprando uma moto. Tanto no atendimento, tanto no pós-venda, tudo. E aí, vem mais um ponto que eu preciso relatar para vocês, que fica aqui como um vídeo de agradecimento ao senhor Zollinger, à família, a todos os profissionais que passaram pela New Bahia Harley Davidson. Eu recentemente, quando eu coloquei a minha Harley para vender, eu entrei em contato com eles quatro anos depois. Porque eu estava sem a nota fiscal da moto. Estava sem a nota fiscal de serviços, gente, feitos em garantia. Porque o meu amigo júnior da H-46, ele exige isso, né? Todas as motos que vão para lá que tem revisão em garantia, ele fala, cara, eu quero uma nota de serviço para poder mostrar para quando eu vender para outra pessoa. Ele exige, né? Independente de eu ser amigo dele e feito. Só que eu não tinha isso. Eu não lembrava. Depois eu achei. Eu achei. Mas eu não lembrava onde estava. Eu precisava botar a moto para vender. Quatro anos depois, mandei mensagem para o time da New Bahia Harley Davidson. Por mais que vocês digam assim, mas é obrigação da concessionária. É verdade. É obrigação fornecer a nota fiscal. É obrigação. Mas pode ser que uma concessionária completamente desorganizada não tenha isso de bate-pronto ou atendimento rápido ou tivesse me enrolado. Gente, eu mandei a mensagem em um dia. No dia seguinte, todas as notas já estavam à minha disposição e eu precisava disso rápido. Eu precisava quatro anos depois. Então, é esse o atendimento da New Bahia Harley Davidson para quem comprou moto lá. É uma baita de uma concessionária. Então, eu preciso deixar aqui o meu agradecimento profundo ao senhor Zollinger, à família, aos funcionários, a todos os colaboradores que passaram na New Bahia Harley Davidson. O meu sentimento também de tristeza por uma concessionária sair dessa. e aí vem o meu ponto final. Não foi por incompetência da concessionária. De longe. De longe. A concessionária não está fechando por ser incompetente. Ela está fechando pelo processo da própria Harley Davidson global e que afeta países com crise econômica como o nosso. Países como o nosso que estão passando por uma crise econômica desde 2012, 2013 e ainda agravada por uma situação que aconteceu global em 2020 e a situação vem piorando. É impossível você manter uma Harley Davidson sendo que a própria política de preços do CEO da Harley Davidson é uma política extremamente draconiana e tentando levar a marca a uma marca Uber. Uma marca plus plus e que não é. Harley Davidson não é a marca plus plus. mas o próprio CEO deles o alemão lá ele definiu que a Harley Davidson seria uma marca plus plus. Uma marca para ricos milionários inclusive norte-americanos já eu lembro que na época que ele mudou preços e mudou a política de preços os próprios norte-americanos reclamaram. Eu fiz vídeo em 2021 vocês procurem basta colocar vídeos da Harley Davidson aqui no canal que vocês vão ver Harley Davidson Chico Sepúlveda vocês vão ver vídeos meus de 2021 e eu quero mostrar aqui para vocês para vocês verem que eu não estou criando não estou falando uma loucura aqui ó queda global de vendas esse vídeo foi de 2021 e esse vídeo aqui também de dois esse aqui ó Harley Davidson projeto ribanceira no Brasil mais concessionárias fechando esse vídeo é de 2021 galera três anos mostra aqui três anos mas é de acho que é isso 2021 e eu lancei dois vídeos na realidade esse projeto ribanceira que eu mostrei e eu fiz uma eu explanei que vários concessionários no Brasil estavam fechando da Harley Davidson isso em 2021 e eu já havia cantado a pedra em 2021 dizendo que muitos outros concessionários iriam fechar não iriam aguentar o aumento de preço absurdo da Harley Davidson isso por uma política lá dos Estados Unidos lá de Milwaukee mesmo lá da fábrica e países que estão em crise econômica não iriam sustentar a Harley Davidson é impossível gente você uma concessionária no porte da New Bahia Harley Davidson que tem uma baita de estrutura tá aqui o vídeo quem quiser assista Harley Davidson e o projeto ribanceira no Brasil mais concessionárias fechando vídeo de 2021 e eu fico muito triste agora de dizer pra vocês que isso chegou aqui em Salvador uma concessionária do porte da New Bahia Harley Davidson fechando as portas repito não por incompetência da gestão não foi quando eu comprei a minha moto zero eles vendiam mais de 30 motos por mês ou quase 30 eu não me recordo se eram mais de 30 ou 30 por mês em 2019 isso era impressionante porque gente uma Harley sempre foi cara aqui no Brasil nunca foi barato mas eles conseguiam vender porque existia uma linha de crédito as pessoas estavam começando a consumir Harley Davidson desde 2018 17 e tinha uma perspectiva boa e pra quem lembra de 2020 existia uma perspectiva de crescimento do país em 2020 o que não ocorreu porque vocês já sabem o que aconteceu então não era por incompetência da concessionária mas sim por uma política de preços da montadora e da matriz então sinto muito perdemos todos nós que gostamos de Harley Davidson aqui em Salvador perdemos feio perdemos feio porque inclusive a mão de obra lá pra quem tem uma Harley Davidson mão de obra especializada com equipamento com ferramental era com preço justo eu já falei várias vezes aqui pra vocês que preço de manutenção de uma Iron 883 na concessionária New Bahia Harley Davidson era praticamente o mesmo preço de uma Royal Winfield se você levar uma Interceptor Continental GT e a futura Super Meteor pra uma manutenção de 10 mil quilômetros 20 mil 30 mil e comparar com uma Iron 1200 ou 883 é o mesmo preço sendo que o ferramental de uma Harley Davidson é muito mais caro do que de uma Royal mas tipo muito mais caro a estrutura o ferramental é completamente diferente e muito mais caro inclusive os scanners que são usados então a rede tem que ter uma rede para você identificar algumas coisas lá da Harley enfim é uma pena perdemos todos então fica aí meu agradecimento a todos os colaboradores da New Bahia Harley Davidson a família Zollinger o senhor Marcelo que eu mando meu beijo e meu agradecimento por todos esses anos de serviços prestados a quem gosta de Harley Davidson aqui no Nordeste meu beijo grande e vamos pra frente uma pena tchau